Música Enquanto caminhava pelas ruas do 18º distrito de Paris, no sábado do dia 26 de maio de 2018, Mamadou Gassama, imigrante milanês de 22 anos, viu uma multidão aglomerada na porta de um prédio. Quando olhou para cima, viu uma criança pendurada na sacada do 5º andar, e logo se pôs a escalar a fachada para salvar o menino. Um vídeo que registrou o resgate viralizou nas redes sociais e alçou o rapaz ao posto de herói nacional. Ao ser entrevistado sobre o motivo para o resgate, Gassama relatou à emissora BFMTV. Não hesitei, vi um menino de 4 anos nessa situação e não pensei em nada, só que era preciso salvá-lo. E graças a Deus, o salvei. Quando ouvi esta história, fiquei me perguntando, o que levaria alguém a se expor ao perigo de escalar um prédio para salvar um desconhecido? Tal cena não é comum em nossos dias. O caminho mais cômodo é não se importar com os problemas dos outros, apenas ignorar, ser indiferente. E você, o que faria? Desviaria de sua rota para ajudar alguém em perigo? No livro de Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo fala de um cristão que deveria se envolver para ajudar quem precisa de suporte. Sua vida deveria se descentralizar dele mesmo e pensar no outro. No verso inicial, ele declara. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. A razão para uma vida que pensa no outro é apresentada no verso 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Agi com os outros, assim como Cristo agiu conosco. Este é o grande princípio defendido por Paulo. Assim como fomos ajudados em nossas fraquezas, devemos ajudar outros que precisam ser fortalecidos. Se nos envolvêssemos mais e nos importássemos mais, haveriam menos mortes e mais heróis noticiados nos jornais de TV. Vem estudar medicina aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.